O Jornal da Rede Alespe, tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Nos submetemos a pressões econômicas e isso acho que ficou claro desde o início da pandemia. Agora nós temos também órgãos de controle e cada setor tem o direito de sempre recorrer às nossas ações. A razão que nós ganhamos todas as ações que foram colocadas contra nós foi que nós seguimos à risca um plano. Hoje a ocupação de leitos da região da Grande São Paulo está em 69%. Todos os outros indicadores são indicadores de fase amarela e de fase verde. O que nós fizemos aqui foi também compartilhar uma tendência que nos preocupou desta última semana exatamente para antecipar que se esses números continuarem assim, assim que bater o limite nós voltaremos como fizemos nesta semana e anteciparemos a classificação na semana que vem também. Mas esse ponto da dinâmica de seguir as nossas regras é importante. O Centro de Contingência é um órgão consultivo que tem todo o direito de trazer suas recomendações e nós sempre acatamos. Mas nós precisamos aplicar seguindo a lei e as regras da gestão pública. E exatamente por essa razão nós tivemos sucesso em todas as medidas. E eu queria aproveitar para deixar também um aviso e um pedido para os setores econômicos, porque eles acabam se mobilizando, criando ações contra o governo. O governador recebeu ações, inclusive na véspera do Natal, porque nós vamos ter que aplicar medidas mais restritivas, sem dúvida, se isso se mantiver. Mas nós precisamos da compreensão de todos também. Se as ações vierem, nós vamos recorrer a todas e nos defender, porque nós estamos no momento para proteger vidas. Nós vamos proteger empregos também, falo como Secretária de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos muito mobilizados nesse processo, mas as vidas em primeiro lugar. Os empregos vêm na sequência, exatamente nessa ordem. Obrigado, Patrícia. Pignoli. Nós trabalhamos com critérios técnicos e muito objetivos. A capacidade hospitalar colocada hoje não atingiu o índice que levaria a região para a fase laranja, mas o governo do Estado age imediatamente, assim que necessário. Como fez hoje, adiantando uma reclassificação, trazendo sete regiões para a fase laranja. Mas também adicionando a isso, oito municípios da região metropolitana, então tendo a recomendação hoje para que eles possam vir para a fase vermelha. São os municípios de Carapicuíba, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Itapeceriga da Serra, Itacoaquecetuba e Mairiporã. Esses são os municípios aqui da Grande São Paulo, ah, perdão, e Mogi das Cruzes também. Os municípios da Grande São Paulo que nós estamos recomendando que possam aumentar as suas restrições. Obrigado, Pignoli. Leonardo, apenas para complementar, sempre a orientação cabe ao Centro de Contingência do Covid-19. São 20 médicos, infectologistas, epidemiologistas, cientistas, que compõem esse centro, que tem na coordenação geral o doutor Paulo Menezes, que aqui está, e na coordenação executiva o doutor João Gabardo, que aqui está também. Este grupo se reúne diariamente, online, virtualmente, se reúne, define, decide, vota quando necessário, quando há posições não convergentes. A maioria, ao vencer, é aquele voto que é transmitido ao Governo do Estado de São Paulo, e o Governo adota integralmente a medida recomendada pelo Centro de Contingência. Pelo Centro de Contingência, quero deixar bem claro que não é por uma pessoa ou duas pessoas, e sim pelo Centro de Contingência do Covid-19. É obediência ao princípio da coletividade. São 20 cientistas que atuam neste comitê, todos muito qualificados, todos praticamente desde o início deste comitê, que já tem mais de 11 meses desde o seu funcionamento. E, se necessário for, ao longo dos próximos dias, diante de recomendações do Centro de Contingência do Covid-19, a fazer novas reclassificações do Plano São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo fará novas reclassificações, sempre com o objetivo, como disse a Patrícia e o Vignoli, de proteger vidas. E não há pressão nem econômica, nem política, nem familiar, nem institucional, de nenhuma ordem, muito menos ideológica e partidária, que nos impeça de adotar as medidas necessárias para proteger vidas no Estado de São Paulo. Com isso, nós, obrigado, Leonardo, encerramos a coletiva de hoje, lembrando que, daqui a pouco, às 15h30, um outro tema, um tema de ordem política. Nós estaremos aqui, neste mesmo local, com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, o deputado federal, Baleia Rossi, assim como líderes partidários e parlamentares que estão hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes, e haverá uma coletiva de imprensa aqui mesmo, às 15h30. Aos que nos acompanham online, neste momento, peço que, por favor, continuem usando máscara, higienizando as suas mãos, fazendo o distanciamento social, respeitando a orientação da saúde e da vida. E aqueles que estão em Brasília, seja a Anvisa, seja o Ministério da Saúde, vacina já. E compaixão com os irmãos que estão no Estado do Amazonas, em profundo e dramático sofrimento, neste momento. Nossa solidariedade a eles. Obrigado e até mais tarde. E o Jornal da Rede Alespe fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar uma sugestão de algum tema ou assunto, o que precisa fazer? É só ligar no nosso WhatsApp, Júlia. O número é 1199-232-5950. Eu vou repetir, 1199-232-5950. E deixe lá a sua mensagem. Obrigado pela sua audiência, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Jornal da Rede Alespe. Jornal da Rede Alespe. Jornal da Rede Alespe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto